Olha, dois dias antes de acabar 2017, em pleno sábado de manhã, a sala de reuniões, vereadores, secretários e a comunidade participaram da transmissão de cargo de prefeito ao vice, vejam. Edson Escabor assumirá o mandado durante as férias de Ulisses Maia, até 19 de janeiro. Durante a transmissão de posse, o presidente da Câmara de Maringá destacou que esse período deve ser tranquilo, pois sabe que o vice sempre acompanha os trabalhos realizados pela prefeitura. Um dos primeiros projetos que o Edson deve autorizar nesse período vai beneficiar quem utiliza a pista de caminhadas do Parque do Ingá, que passará por reformas em 2018.